Olá YouTube, a mídia está morrendo, ela não para de fazer bait cliques e notícias falsas, tá? Então, esses jornalistas que ganham centenas de milhares de reais, talvez daqui a algumas décadas estejam procurando emprego para YouTubers, tá? Como esses novatos que fazem YouTube com menos de 30 anos e tem milhões de inscritos, ok? Um dia eles vão ter mais dinheiro que a própria Globo, eles vão poder contratar os jornalistas que eles quiserem. Então, eu imagino que no futuro, talvez, o William Bonner não seja o protagonista do jornal nacional, ok? O que acontece então? Eles são obrigados a competir com notícias idiotas o tempo todo, ok? Pega aqui no YouTube o maior caso do Dr. Pyrola, ok? E quando ele foi muito atacado e as pessoas começaram a crescer em volta dele, ele falou Hum, posso ganhar dinheiro atacando os outros, né? Então, ele resolveu atacar os fatos desconhecidos, ok? Os fatos desconhecidos é um canal que nunca teve nenhuma pretensão de ser levado a sério, ok? Eles mesmos dizem isso. Eles só mostram notícias que, vai, não é 50% falsa, mas 95% é falsa, 99% é falsa. São notícias só pra entreter, tá? Não fazem sentido. A realidade é subjetiva. Tem muita coisa que você diz que a realidade pra você há 100 anos atrás não era, tá? E há 100 anos atrás, antes disso, as pessoas achavam que também viviam na realidade e o tempo todo. Então, se as pessoas estão passando notícias falsas de verdadeira, às vezes elas se confundem, né? Não dá pra saber se realmente é falso ou real. Principalmente se você acompanha aqui no canal, você sabe o quanto de notícias falsas e arquitetadas eles passam, ok? E aí o que eles fazem? Esses canais idiotas ganham milhões de inscritos fazendo vídeos muito simples. E eles têm que fazer vídeos retardados também, notícias falsas, pra competir no meio do Jornal Nacional, ok? Coisas assim, pra ganhar essa audiência que eles estão perdendo. Então, a gente vai estar vivendo uma nova transição e esses canais são tão idiotas que eles não conseguem transitar pra uma nova plataforma, né? Então sim, a Globo eles conseguiram passar pra internet, mas eles não passam de ser a mesma plataforma. O que adianta você criar uma plataforma que não interage com as outras, né? Você vai ter seus 200 milhões de inscritos, porque óbvio que eles dominaram o Brasil através de políticas, tá? Não foi através de nada além disso, a Globo é completamente controlada pela maçonaria, nunca deixou de ser. O que você tá vendo ali é um olho, você achou que aquela bolinha era o quê, entendeu? Tem até a íris no meio, você tem a porra de um olho olhando pra você. E os caras acham que isso daí não é da maçonaria, né? Se você falar isso, não, você não entende da maçonaria, blá blá blá. É um saco, ok? E eles estão falando do fracasso nessa nova época que a gente tá surgindo. Pega o exemplo que aconteceu na eleição do Trump, tá? 99% da mídia falava a mesma coisa, que a Hillary ia ganhar. E com 99% de certeza de que ela ia ganhar, tá? Esses videntes charlatão que são contratados pela maçonaria, e as pessoas perguntam Ah, mas o cara nasceu assim, eles escolhem por um catálogo, por números, ok? Pegaram o número do cara e escolheram. E aí esses charlatões de merda, eles são contratados pra dar notícias falsas, né? Notícias que as pessoas querem, as pessoas acham que ele é vidente. E a Globo é cheia dessas manipulações. E eles estão fadados ao fracasso porque eles não conseguiram acompanhar o ritmo da nova era da internet, né? Como a gente chama de nova época. E eles estão novamente fadados a fracasso, assim como o rádio um dia deixou de existir. A Globo um dia vai deixar de existir como existe hoje. Pode ser daqui a mil anos ou pode ser daqui a dez anos, não dá pra prever. Mas essa maneira de não interagir com o público, ok? Só ficar fechado como se fosse uma ilha. E esse monopólio totalmente corrupto que a empresa da Globo, né? Acostumou a ser uma máquina de ganhar dinheiro, obesa. E não tem por que eles trabalharem. Então eles estão perdendo espaço nas redes sociais e tudo mais. Aqui no YouTube eles são quase inexpressivos, ok? E no caso lá da Hillary e do Trump, o que aconteceu? A Globo falou que a Hillary ia ganhar. Falou que o Carlinhos, esse Carlinhos aí, o Xarlatão, falou que a Hillary ia ganhar. O Brasil inteiro acreditou que a Hillary ia ganhar. O mundo inteiro acreditou que a Hillary ia ganhar. A mídia do mundo inteiro falou que a Hillary ia ganhar. Eu aqui, tá? Tô há um ano falando que isso foi programado para o Trump ganhar. Um dia antes eu mostrei para vocês porque eu achava que o Trump ia ganhar, tá? Tinha muita coisa estranha. Não acreditava naquele negócio de 99% de que a Hillary ia ganhar. E eu acho que chegou lá e o Trump ganhou. Meu canal explodiu de views, ó. Você acha que eu teria crescido de views se eu tivesse errado? Então é novamente, a mídia ela recebe informações da gringa, ela copia da Ctrl-C e Ctrl-V. Aí você tem esses jornalistas que dizem que são historiadores e blá blá blá. Ganham centenas de milhares de reais para falar que a Hillary ganhou, né? Esses editores e não sei o quê. O que vocês sabem de política? E a gente aqui na internet vem do nada. A gente não precisa de perguntar para um chefe da Globo se a gente pode falar a nossa notícia. A gente não precisa passar por nenhum tipo de censura. Eu posso falar o palavrão que eu quiser. Eu posso falar do assunto que eu quiser. E eles estão perdendo espaço dessa maneira, ok? Falando um monte de mentira. Enquanto aqui eu só procuro passar informações de maneira gratuita para vocês. Às vezes tentar entreter vocês da maneira que eu sei. E é isso. Globo, você está chegando ao fim. Seja daqui a 10 anos ou mil anos. Seus dias estão contados. É só isso. Tchau, tchau.